Atenção, Torre de Santo Amébio. Atenção, Rio Grande do Sul. Atenção, Brasil. Esta é a cadeia da legalidade, transmitindo dos forões do Palácio Piratini. Brizola buscava apoios para a posse de João Goulart como presidente, depois da renúncia de Jânio Quadros e a ameaça de golpe dos ministros militares. Do Rio de Janeiro veio a articulação com o Marechal Henrique Teixeira Lott. O Brizola conseguiu o manifesto do Marechal Lott em defesa da legalidade e mandou distribuir para todas as emissoras de rádio. E cada rádio que lia o manifesto era tirada do ar. A Rádio Guaíba não leu o manifesto e, portanto, ainda estava no ar. E aí que o Brizola teve a grande sacada, no reflexo, ele disse, requisita Guaíba. A Brigada Militar chegou ao prédio da Caldas Júnior, levando a requisição temporária do transmissor da Guaíba. O doutor Marechal Carlos não aceitou que a rede da legalidade funcionasse lá na sede da Caldas Júnior. Então, passou a funcionar aqui no porão do Palácio Piratini. Não desejamos a desordem, pois nós queremos a ordem jurídica e constitucional. O que começou improvisado, com dois locutores e a equipe da Rádio Guaíba, tomou corpo pela adesão de mais profissionais. As emissoras de rádio também foram incluídas na cadeia. Locutores das rádios de Porto Alegre foram agregados. Esta é a cadeia da legalidade, transmitindo dos porões do Palácio Piratini. A locução tinha que ser mais vibrante, tinha que ser mais em cima, falando mais alto para convocar a população para aderir ao movimento. Então, nós não tínhamos horário. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis horas ou mais. As emissoras que a gente trabalha, eu tenho, digamos, uma musiquinha para separar o intervalo, fazer um intervalo e tal. Na época, não tinha. Tocava sempre. Talvez nem o Brizola imaginasse esse dominó que foi a constituição de uma enorme rede, que teve mais de cem emissoras. Sob o comando do chefe de imprensa de Brizola, Milton Chaves, a Rádio da Legalidade ficava 24 horas no ar. Durante a madrugada, ele fazia boletins em língua estrangeira. Ele pegou o Odilon Lopes, cinegrafista da TV Piratini, que era poliglota, e ele gravava boletins em francês, em alemão, em inglês, em italiano. E tinha um turco, que tinha uma loja aqui na Voluntários da Pátria, que gravava um comentário em árabe. O Lauro Aguiman e a Erika Kramer gravavam boletins em alemão. Eu sou autodidata em alemão. Mas a gente foi, né? Pelo menos eu usei o linguajar, os textos que o Lauro nos passava, e a gente traduzia assim, porque tudo era na hora ali. Nos microfones da rede e na cobertura jornalística. Direto dos porões do Palácio, cerca de 400 profissionais noticiavam para o Brasil e o mundo os passos do movimento. Uma amostra é esta cena do filme O Eclipse, do italiano Michelangelo Antonioni. O personagem de Alain Delon lê um jornal do dia com manchete sobre o racha militar no Rio Grande do Sul. Tinha americano, tinha alemão, tinha argentino, tinha para tudo que era gosto ali. Carioca, paulista, mineiro. Foram dias e noites acompanhando a história acontecer, a do povo e a do seu principal líder. Mesmo com a metralhadora junto ao corpo, a principal arma de mobilização de Brizola foi o microfone. O rádio foi o grande agente de estímulo a esta paixão propagada pelos recantos do Rio Grande do Sul e que atingiu o país. Foi o meio pelo qual a população foi mobilizada. O patriotismo não deve se usar sempre como clichê, como marketing. O patriotismo deve ser usado quando a pessoa depende daquilo que é seu a partir das suas raízes e da sua terra. E Brizola é um patriota. E esse patriotismo ficou impregnado nas populações. Essas e outras histórias você acompanha no programa especial da Legalidade, no dia 25 de agosto, aqui na TVE. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL